Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês em Laranjeiras esse apartamento reformadíssimo, absolutamente tudo novo, foi passado o trator e feito outro. Estamos na rua Soares Cabral, muito pertinho do Parque Guimli, fácil acesso ao metrô, Largo do Machado, quarto, comércio, condução, serviços. É um apartamento de 120 metros quadrados, três quartos, três banheiros, uma vaga na escritura e opção de até mais duas vagas alugadas pelo condomínio, não é de vizinho não, é pelo condomínio mesmo, na faixa de 200 reais cada. Vamos lá, tem porteiro 24 horas, o prédio tem um recuo maravilhoso, fica super protegido de ruído da rua, né? Todos os cômodos têm vistas para as copas das árvores, isso é muito legal. Todas as esquadrias novas, nada de vizinho te olhando. Mesmo com o rebaixo de gesso, projetos de iluminação, o pé direito já ficou bem alto. Piso em porcelanato, placas largas, pré-disposição para TV na parede, muita tomada. Esse projeto de iluminação te permite fazer diversas jogadas de luzes. E todo o apartamento com esse rebaixo em gesso flutuante, isso é muito legal, dá um acabamento moderno, bonito. Outro ângulo aqui. Esse verde aqui é muito gostoso. Vamos lá. Então, temos um salão para dois ambientes. O hall de entrada é muito interessante, porque além de dar acesso à cozinha, ele tem um hall de elevador privativo. Como ele é seu, você pode decorá-lo ao seu gosto, colocar algum móvel mais delicado. Aqui não tem vizinho para convencer. Tinta de parede, fácil fazer a sua bossa, a sua decoração. E como o hall de serviço não se comunica com o hall social, foi aberta essa segunda porta social aqui, porque na falta de um dos dois elevadores, você entra aqui pelo seu hall de entrada, nem pelo elevador de serviço, e entra aqui direto para o seu salão. Muito legal. Não fica sem entrar nem pela frente, nem pelos fundos. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede daqui no futuro, para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Claro, chamando o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Todo o apartamento com pré-disposição para a área split, na sala dos três quartos. E vamos lá. Galeria de circulação faz um L aqui, né? Logo de cara nós temos já um banheiro social bem grande, todo reformado, novíssimo, com essa bela bancada em granito, água quente na pia, o box espaçoso com nicho para produtos de banho, ótimo para botar o seu box blendex, ventilação indireta ali para o Prisma. Dostinha higiênica, tinta de parede fácil fazer a sua bossa. E do lado de cá ainda ficou um nicho muito legal para planejar armários, né? Para produtos de banheiro, ou roupeiro. E vamos lá. Galeria de circulação, para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Eu estou no banheiro social, aqui está o acesso ao salão. E aqui nós temos o primeiro, segundo quartos e a suíte ao final. A galeria de circulação acompanha esse rebaixo de gesso flutuante, com iluminação embutida, toda a iluminação em LED. Primeiro quarto, mesmo padrão de janelas novas, projeto de iluminação, pré-disposição para TV na parede, para a área split. Ele tem um tamanho muito legal. Os três quartos, inclusive a suíte, com um triway ali para comandar a iluminação do quarto, da cabeceira da cama, sem precisar levantar à noite. Temos um nicho para planejar armários, do lado de cá. E nota que ainda tem espaço para botar uma boa cama, ruim, e uma bancada de trabalho e estudo. Eu colocaria ali de frente para as árvores, muito legal. Trabalhar ou estudar, olhando para aquele verde ali, muito agradável. Todo apartamento muito ventilado, muito claro. Hoje está um dia nubladinho, mesmo assim ele está claro. Só realmente acendi as luzes para mostrar o projetinho de iluminação. Segundo quarto, mesmo padrão do primeiro, é o espelho do primeiro. Prédio posição para a TV, é split. Aqui a gente já tem uma visão um pouquinho mais ampla, mas também com bastante árvore. O prédio tem um recuo enorme para a rua. Isso protege muito de ruídos de trânsito. Isso é muito legal. A pré-disposição para os armários ali também. Já está tudo cabeado para a TV a cabo. E o triway para controlar a iluminação da cabeceira da cama. Ok. Entrando nos domínios da suíte, temos esse hall de entrada que dá uma boa privacidade para o casal ou para quem for utilizar a suíte. O dormitório espaçoso. Dá para botar a sua king size aqui com folga. Ainda fica um nicho ali para armários. Se não quiser botar uma king size, você bota uma queen. Não tem espaço para fazer até um walk in closet, de repente, ali na entrada. Legal. Outro ângulo aqui. Mesmo esquema. Prédio posição para split. Esse com um triway dos dois lados da cabeceira da cama. Para a disposição para a TV da parede. Visual. Nada de vizinho te olhando. Banheiro da suíte. Mesmo padrão do social. Partida de parede. Fácil fazer a sua bossa. Ventilação e iluminação naturais. Box espaçoso. Ótimo para botar o seu boxe. Kleinex. Niche para produtos de banho. Todos os registros dos chuveiros são esse estilo monocomando. Aquecedor está lá. A pré-disposição para o aquecedor está lá na área de serviço, como deve ser. Os banheiros também tem projetinho de iluminação em LED. E uma excelente bancada em granito com água quente. Ótimo espaço sobre a bancada para planejar armários. E os ralos têm esse padrão inteiriço para não ficar pisando nos buraquinhos do ralo. Não é nada agradável. Vamos lá. Voltando, então, pela galeria de circulação. Dado importante, a vaga de garagem na escritura é coberta e as demais vagas alugadas pelo condomínio ficam num parqueamento no grande recurso do prédio. São vagas marcadas, super organizadas. Vamos lá. Então, temos aqui essa bela copa cozinha com essa excelente bancada faz um U, né? Faz um C. Então, ela é larga, né? Ótimo para botar os seus eletrodomésticos. O molhado aqui separado do seco. Uma bela cuba de aço inox. Torneira direcional com água quente, também com registro monocomando. Janela ali faz uma corrente de ar legal, né? Já tem a chaminé. A preparação aqui para a sua coifa. Então, na hora de colocar o seu cooktop aqui, né? A saída de gás está aqui embaixo. Você bota o seu cooktop, bota a sua coifa moderna aqui. Bastante tomada, saída de água para filtro, saída de água e instalação para lava-louças, saída de água para geladeira que tem a dispenser de água ou gelo. Quadro de luz, zero quilômetro, naturalmente, né? O apartamento foi todo reformado, tudo muito organizado, bonito, seguro. Janela aqui para a área de serviço também. O legal é que aqui você fechou essa porta e a janela. Isolou completamente a cozinha da área de serviço quando for fazer aquela comida um pouquinho mais cheirosa, né? Se estiver com roupa pendurada, ninguém, não acontece, não atrapalha em nada. E se a cozinha for integrada, nada que uma persiana aqui, fechou, isolou, escondeu a sua roupa pendurada também se estiver com visita. Espaço para máquina grande, bom espaço para passar roupa ou para planejar armários, né? Você tem esse espaço aqui muito legal, dá para fazer uma bela bancada. As dependências de serviço, a princípio, não são reversíveis para o interior do apartamento, mas além desse banheiro de serviço completo, pia, vaso, chuveiro, aquecimento da água, gás também, visto aqui para o verde, inclusive, temos um quarto de serviço que eventualmente no futuro você pode aproveitar e ampliar a sua cozinha, fazer um espaço de home office, se tiver quem durma, tem uma janela aqui, dá para colocar ar-condicionado também. Aqui na área você bota pelo menos três secadores grandes de teto. O prédio possui uma charmosa portaria 24 horas, câmeras de segurança, um super recuo em relação à rua, vaga de garagem na escritura, opção de mais duas vagas no condomínio, vou colocar ele como duas vagas, mas vou deixar explicadinho na descrição. É isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar a descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes e, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de clicar no link, deixar seu comentário, se inscrever no canal para receber outras opções, outros vídeos como esse e não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária e até logo!